Fala pessoas, dia 15 do 6, quinta-feira, e vamos às notícias porque parece que agora, ontem foi Monarque, hoje é Marcos Duval. Presente de Xandão, buscas da PF ocorreram no aniversário de Marcos Duval, né? Aí o que aconteceu? O PF coloca água no chope em festa de aniversário de Marcos Duval, e adjetou do convite, o senador Marcos Duval tem a satisfação de convidá-lo para o lançamento do livro que registra a sua trajetória e os quatro primeiros anos de mandato no Senado Federal. Na ocasião também será comemorado o seu aniversário, tem data, tudo, pelo visto não foi uma boa festa. A busca e apreensão no gabinete dos endereços residenciais de Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, ocorre numa especialíssima para o senador, ele faz o aniversário justamente nesta quinta-feira. A ordem expedida pelo ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal está sendo cumprida por delegados e agentes da Polícia Federal, tanto em Brasília quanto no Espírito Santo. Com certeza, um momento assim, digamos complicado, né? Moraes esperou o momento certo para ordenar a ação contra Marcos Duval. Esperou dois meses ou mais. Lembra de todo aquele perrengue que ele teve visitas, que falou, falou que conversou, que tinha planos contra ele, e que era uma bagunça que até hoje eu até esqueci de tantas coisas que o Marcos Duval falou, depois falou que não era bem assim, uma confusão completa. Mas Moraes não esquece. E ele tem uma forma aí muito... Tem várias coisas que ele mantém aí guardado, né? Como o inquérito das fake news, várias coisas, várias coisas guardadas. Enquanto o Marcos Duval lá falando essa semana de pendrives, mais um pendrive apareceu aí, porque ele vai ficar soltando as coisas aos poucos. Mas não é brincadeira, tá? A política não é brincadeira. E lembrando, Duval, ele é um cara polêmico, cheio de coisas assim estranhas. Duval publica foto de sungo e provocadino. Cada um usa a arma que tem. Em resposta a um usuário do Twitter, senador Marcos Duval comparou o tamanho da sua genitália com a do ministro da Justiça e Segurança. E é essa política brasileira. Não é brincadeira. Eu não entendo o Marcos Duval se ele faz todo esse alarde, esse barulho, essas brincadeiras. Se é pra dar aí uma fortalecida no capital político. Mas sinceramente eu não entendo. Marcos Duval é investigado por golpe de Estado, organização criminosa e outros três crimes. É isso que estão colocando nas costas dele. É aquilo. Tem que ser alinhado. Se não, complica. Lembrando, Monarque foi ontem, mas é que o Moraes determina que Monarque depõe a PF em até cinco dias. A perseguição extrema não só a Monarque, que também Rodrigo Constantino tem todos os perfis suspensos nas redes sociais. Então eu fico perguntando o que vai acontecer daqui pra frente, né? Lembrando que a Bárbara teve aí o perfil dela no Twitter recuperado. Fiquei muito curioso pra ver e entender o que aconteceu. Tá todo mundo perdendo e ela conseguiu. Teve algum acordo, teve alguma coisa. Tudo muito estranho acontecer. A gente perde aí os padrões. Mas vamos falar de algo interessante. Teve questionamentos no Twitter. Eu vou dar minha opinião aqui. Câmara aprova projeto que prevê prisão de até quatro anos para quem discriminar políticos. Aí falaram que não é bem assim e tal, mas lembrando, tá? Que esse texto é de autoria da Daniele Cunha, filha do Eduardo Cunha, tá? Então você já começa a ver aí a situação como é, né? Mas olha só que interessante. Não sabia da existência de Spacheco sobre pele aprovado na Câmara. Pois é, não assiste o Lilo Vlog e fica sem saber. Mas ele falou que quando chegar no Senado ele vai ver como é que pode melhorar as coisas, né? Eu não sabia sequer da existência desse projeto na Câmara. Mas obviamente aprovado na Câmara, ao chegar ao Senado nós vamos conhecer o texto e identificar por quais comissões ele deva passar. Mas eu não conheço o texto, não posso opinar, disse o Pacheco. É, mas aí vamos conversar sobre esse texto aí. Que muita gente falou assim. Não, na verdade não é bem assim, né? Porque muita gente de direita, deputados da direita, deputados da base, do PL, do Bolsonaro, bolsonaristas, digamos, votaram sim. E aí eu não vou nem dar nomes aqui pra não ter um atrito, porque não é divisão da direita. Se você quiser pode buscar e ver lá os nomes. É porque aí tem toda uma situação dizendo que não é bem assim, não é discriminar, né? É algo um pouco mais sério. Mas vamos dar uma lida aqui e vamos entender. As duas situações consideradas crimes, segundo o texto aprovado pelos deputados, são Negar emprego em empresa privada somente em razão da condição de pessoa politicamente exposta. No caso de instituições financeiras, negar a abertura de conta corrente, concessão de crédito ou de outro serviço a qualquer pessoa física ou jurídica que seja politicamente exposta. A pena prevista para os crimes seria de 2 a 4 anos de prisão e multa. Então, olha só que interessante, tá? Esse negócio de conta pode ser protegido pelo código do consumidor, lei de proteção ao consumidor. Qual que é a diferença, né? Será que é a questão de, tipo, tá correndo aí um processo na justiça, mas como o cara é político, você não pode negar? Já é algo complicado. É uma diferenciação, tá? Porque esse negócio de preconceito, esse negócio de discriminação, tá? Qualquer um, eu ou você, se a gente for no banco, não tem nada de errado e o banco não quiser abrir, dá problema. Você consegue buscar os seus direitos. Por que o político não pode fazer isso? Mas vamos ler mais umas coisas aqui, ó. Duas situações que constavam como crimes no texto original. Impedir o acesso de pessoas politicamente expostas a cargo na administração pública e proferir injúrias contra essas mesmas. Foram retirados do projeto. Então, falaram que retiraram isso. Por isso que tem muito cara de direita falando, defendendo aí esse projeto. Não, mas foi retirado, tá diferente agora, não é bem assim. Só que abre precedentes. É um projeto arriscado. Ele, no seu todo, é tudo muito estranho, né? Como eu falei pra vocês, a lei já protege o consumidor. O que o político tem de diferente, né? Ah, porque se ele tiver algumas coisas correndo na justiça e não foi aí julgado, você não pode evitar abrir a conta. É complicado, né? Porque é problema na justiça, então, né? Acredito que eu e você, tendo problema na justiça, também não vai conseguir abrir conta. Vamos ler o trecho original aqui. Pra você ver o nível, né? De que esse projeto é complicado. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro somente em razão da condição de pessoa politicamente exposta ou de figura na oposição de parte ré de processo judicial em curso ou por ter decisão de condenação sem trânsito ou em julgado proferida em seu desfavor. Reclusão de dois a quatro anos e multa. Imagina, você tá insatisfeito com o político. O político lá tem aí os seus problemas na justiça, mas o negócio tá empacado. E aí você começa a xingar, né? Você começa a xingar da forma assim, né? Falando mal do político. Não está satisfeito. E aí o pessoal fala assim, peraí, esse cara é diferenciado. Por quê? Porque ele é político. E você vai preso. Imagina, complicado. Tiraram. Mas todo projeto é perigoso. Aprovar na Câmara, né? Na questão dos deputados e for pro Senado. E se no Senado as coisas pioram. Então por isso não era legal a direita fortalecer isso aí. Porém, é o que eu falei, né? No vídeo exclusivo a gente conversa muito na questão da direita brasileira. Que ela foi completamente derrotada. E o que sobraram não são assim, digamos, tão afiados, né? Pra poder passar por essa dificuldade toda que a esquerda vem pondo pra direita, né? Ao vivo, o TSE julga representação contra Tarcísio de Freitas. A ação ajuizada pelo Partido da Mulher Brasileira acusa o governador de São Paulo de propaganda eleitoral antecipada em 2022. Ele já foi aí, né? Já teve um probleminha, pagou uma multa de 5 mil. Mas eu fico me perguntando se o Tarcísio começar, né? Vamos dizer assim, não agradar. Será que eles conseguem derrubar o Tarcísio? Lembrando o que aconteceu no DF, né? O governador teve problemas. Será que eles têm poder e coragem pra isso? É por isso que eu digo como está a situação dificílima da direita no Brasil. Não, não é brincadeira. E mesmo assim vai ter gente batendo no Tarcísio. E aquilo, cobrança, é normal, acontece. Mas sempre pode piorar. O Brasil, ele surpreende negativamente sempre vocês, tá? Outra coisa que tá aparecendo bastante, ó. Caxês de mais de 90 mil. Thaís Fersosa, Flávia Pavarelli, mais. Governo Bolsonaro gastou 450 mil em campanha com influenciadoras. Veja a lista, não conheço absolutamente nenhuma. Tem outros nomes mais famosos, como Gustavo Lima. E aí vai aparecer, né? O pessoal fala, ah, então realmente o Bolsonaro fez a mesma coisa. Só que tem um detalhe, tá? Uma campanha com foco no enfrentamento à violência contra a mulher. Pagou 449 mil para 10 influenciadoras durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pagou mesmo. Foi uma campanha que era pra ser aí uma coisa boa, né? Ah, mas aí com certeza sai notícia. E eu fico me perguntando dos milhões aí, que a esquerda paga pra artista, lei Rouanet, essas coisas. Você vê que a diferença, né? Os milhões, né? Que foram aí pra... 5 milhões pra uma artista aí, uma atriz em específico. E pra esses influenciadores, todos. Dá um montão de 449 mil. A diferença. Deve ser por isso que a direita perdeu, né? Mas esse é o Brasil tão complicado, né? Eu falo, isso aí foi uma campanha boa. Porque, olha, TJSP absorve procurador que espancou a chefe e determina a internação por 3 anos em hospital psiquiátrico. Você vê, era uma campanha que era pra ser algo bom, né? Mas quando você vê umas manchetes assim, você fala, ah, então são todos iguais. Esse foi o grande problema desses 4 anos, né? Essas comparações que você começa a ver os valores, você vê que realmente a direita, ela tentou fazer o certo. Mas não tem como. O Brasil é muito complicado. Dilma dá aval para análise e inclusão da Argentina no banco dos BRICS. Aí vai a Argentina, né? Não sei se vai participar do BRICS como oficial, mas com certeza será... Aí receberá dinheiro, né, oficialmente, dos países do BRICS. E o Brasil, principalmente, é aquela coisa, né? Faz o L, porque o Brasil... O dinheiro poderia ser investido aqui. Não é. E olha só essa notícia. O Brasil está entre os 5 países com maior sensação de violência, né? Insegurança. Sensação de violência. É a mesma coisa. Ah, uma sensação térmica muito elevada. Agora uma sensação de violência. Quem dera se fosse só sensação, tá? Porque o Brasil, ele é inseguro. O Brasil, ele é perigoso. Enquanto a Argentina recebe aí o seu montante aqui no Brasil, cada vez mais perdendo dinheiro. O dinheiro sendo enviado para outros países. A polícia sucateada. E, sem falar, nas limitações e o grande terrorismo que a mídia faz para cima das polícias. Jogando a população contra a polícia. É isso. Aí fala, ah, mas que sensação de insegurança. Não, é uma... É realmente inseguro. O Brasil, ele é perigoso. Supermercados temem aumento do preço da cesta básica com reforma tributária. Que, com certeza, reforma tributária para conseguir mais impostos por arca a bolsa e para sustentar esse governo o máximo de tempo possível. Esse governo não. Até mesmo a Argentina, como a gente está falando. MST ganha o quarto cargo estratégico no governo Lula. Coordenador nacional do movimento vira assessor especial do ministro do desenvolvimento agrário, Paulo Teixeira. E eu falei para vocês, por mais que possa parecer que tem alguma coisa que vai afetar a MST, o governo Lula nunca deixará a peteca cair. E eles vão aí sempre fazer vista grossa, apoiar a MST, porque é um dos braços mais valiosos aí do Lula, tá? Tutoriais no YouTube ensinam como retirar ou desligar tornozeleira eletrônica. E os tutoriais no YouTube estão evoluindo pelo visto, né? E eles, o que eles fazem? Sentiram, deixa lá na casa, dá um passeio, depois volta, coloca e aí fala que ninguém percebe. Pois é, esse é o Brasil, quem diria, né? Zona Azul, carro espião, faz multas aumentarem quase 50% em São Paulo. 50% em São Paulo. O número de multas por estacionamento irregular na Zona Azul em São Paulo cresceu quase 50% desde o início da circulação de carros espiões. A Zona Azul é um sistema de estacionamento rotativo no qual as vagas nas ruas, né, são sinalizadas e demarcadas pela autoridade de trânsito dos locais. Lembra que o Bolsonaro falou, temos que diminuir os radares, que existe uma indústria das multas? Pois é, esquece isso. Serão multados, muita gente vai pagar. Atrapalhava muito, né? Voltará a atrapalhar aquele trabalhador, hein, por alguma bobeira, alguma coisa. Aí é complicado citar isso, né? Porque a esquerda fala, não, então você quer as estradas e ruas perigosas. Olha, eu levi uma multa só durante anos, se eu não me engano. Foi uma coisa boba, tava assim, um trânsito ferrado, assim, não conseguia. E meu carro ficou em cima da faixa, assim, deu farol vermelho. O cara, dentro da padaria, falou que eu passei o sinal vermelho. Pronto, né? Mas eu sempre tive o máximo de cuidado pra não ficar dando dinheiro pro Estado, é à toa, com multa, né? É uma raiva, é essa, né? Lula volta a fazer piada com obesidade de Flávio Dino. Traz pouca comida para ele. Imagina se o Bolsonaro fala isso. Imagina se o Bolsonaro fala isso. É aquilo, ia ser uma repercussão mundial, que absurdo. Mas o Lula tem que ajudar o Flávio Dino, hein? Porque a gente falou de uma notícia aqui ontem, vai aparecendo algumas coisas aí, o pessoal tá pegando o pé do Flávio Dino, né? Vamos ver. Adeus ao Zé Gotinha, vacina oral contra pólio, será substituída por versão injetável nos próximos anos. E eu pergunto por quê? Tá, não tá funcionando? Durante todos esses anos não funcionou. Por que tem que ser injetável agora? É eficiente? Vai ser mais eficiente? Enfim, eu me pergunto muitas coisas, né? Mas são perguntas que, se a gente faz, a gente já é chamado de negacionista. Exclusivo, arquivos do celular de Mauro Cid detalham um plano do golpe. Veja teve acesso ao relatório da PF sobre aparelho do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Mensagens e documentos revelam roteiro para anular as eleições. Aí saiu agora, à noite, a Veja mostrando mais aquelas conversas. Com certeza teve. Com certeza a gente viu imagens de militares apertando a mão do Bolsonaro, falando que estavam esperando aí o comando. Mas nada aconteceu, tá? Não teve esse apoio. Bolsonaro todo triste, chorava, porque realmente ele achou que teria a oportunidade. Mas quando ele viu a realidade, viu que os militares não estavam alinhados assim. Ele teve que seguir em frente. E hoje temos isso aí. E agora é esperar para ver o que acontece. O Brasil depende muito da questão de geopolítica. O que acontecerá com a Rússia? O que acontecerá com a China? O que os Estados Unidos fará se não fará nada? E o Brasil? Como fica nessa dança? O Brasil é nada mais do que um puxadinho de um lado ao outro. Desse momento atual, estamos do lado aí da Rússia. É isso que eu posso dizer para vocês. É o que o Brasil vem mostrando aí para o mundo e que o mundo vem reconhecendo. Vamos ver até quando a gente tem isso. Falando em internacional. Coreia do Norte, Kim Jong-un, cria site falso para roubar dados dos sul-coreanos. Porque guerra, informação é tudo. Só que a Coreia do Norte é meio estranha. Fez um site. A maioria dos outros países mais poderosos, como a China, tem vários aparelhos, aplicativos. Ah, vou baixar esse aplicativo legal aqui de editar foto. Deixa você velho, deixa você novo. O pessoal acha muito legal. Informações passando aí para países muito poderosos. Rússia anuncia eleições em territórios ucranianos ocupados. E isso demonstra o quanto eles estão avançados para fazer eleições. Porque aquela área já está completamente dominada. Tranquila o suficiente para fazer eleições. Para ser comandada já pela Rússia. Isso é questão de tempo para a Alcânea por completo. Seja aí tomada. Claro que vai chegar o momento que a OTAN vai forçar mais. E aí vai depender se Putin terá ou não coragem de avançar mais ainda e atacar com bombas. E aí mais violentas, não digamos aí nucleares, mas tem muita coisa a ser usada ainda. Câmara russa aprova projetos de lei que proíbe mudança de sexo. E aí o mundo inteiro todo aí para frentex com LGTV. Mas a Rússia é completamente contrária. E você vai ficar, o pessoal conservador brasileiro fica animado. Fala, olha, a Rússia é o grande país. É só você lembrar de Che Guevara. Ele matava homossexuais. É só você lembrar de Stalin. Não tem brincadeira com esses caras. É um comunismo clássico. Então essas pautas, eles serão aí o que sempre foram. Não vamos misturar as bolas. Então é aquilo. É um momento difícil. É muita emoção aí. O pessoal no final do ano passado ficou aí completamente russo das ideias. Adorando a Rússia. A gente entende que tem aí coisas globalistas que não são legais. Que a gente não aceita. Mas ao mesmo tempo não tem santo nessa história. E a gente vê isso aí. Só fica muito triste por não terem escolhas melhores. Porque olha só. Jan Johnson do Partido Liberal de centro-direita. Eu duvido muito. Se vestiu de drag queen para ler história para crianças. Político da Suécia se veste de drag queen. E ler para crianças em ato contra a intolerância. Mas populismo e intolerância são perigosos para crianças e para adultos. E eu fico vendo isso. E eu fico me perguntando. O que criança tem a ver com esses temas? A criança tem que aprender o básico na escola. Sexualidade é algo que deve ser ensinado muito mais. Na verdade espere crescer. Porque não faz sentido absolutamente nenhum. Criança ter noção o que é. O que é isso aqui. O que é aquilo lá. O que é tudo. Que eles não estão preparados. Não tem a responsabilidade suficiente para agir. Mesma coisa com as tatuagens. Vamos deixar as crianças fazer tatuagem. Não deveria. Mas tem coisa muito pior acontecendo lá fora. Muito pior do que tatuagem. São mudanças que são completamente irreversíveis. E se a pessoa. Na verdade a criança se arrepende. Complicado. Exército do Irã alega ter processador quântico. Mas na realidade é algo bem menos impressionante. A foto mostra um produto bem simples e de fácil acesso. Eu não sei o que eles quiseram mostrar com essa foto aqui. Mas eu acredito que o Irã é tipo Coreia do Norte. Está mostrando aí muitas coisas. Fala que tem. Porque a propaganda. Não só comunista. Como desse país. Ele gosta de mostrar que tem algo. Claro que essa placa aqui pode ser uma placa que eles têm aí uma interface do processador quântico que eles vão usar. Vamos ser aí bonzinhos. Mas colocaram no vidro. Essa placa aqui que nada mais é do que um Zedboard FPGA de desenvolvimento. O que é? Na verdade é um processador preprogramável que muitos alunos, muitas pessoas usam para simular outros sistemas. Para fazer interface com outras coisas. Muitos estudantes usam isso aqui. Custa 589 dólares. Mas imagina o país falar que isso aqui é a grande sacada. É, isso é o aliado do Brasil. Não vamos ficar aqui falando mal porque são aliados do Brasil. O Brasil está desse lado agora. Então vamos pegar leve. Porque pode ser que no futuro a gente tenha que apagar esses vídeos aqui. Pessoal, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Lembrando que o canal não tem propaganda. Se você fazer o Pix, ajuda imensamente. Caso você não queira Pix, tem um link da Amazon na descrição e no comentário fixado. Clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Estamos juntos. A gente se fala em breve. Muito obrigado. A gente se fala e até mais.